Fala galera, você está no Gameplay Jota, aqui fala com vocês, eu é o David Jones, estamos de volta com o Bully no Playstation 4, vou aproveitar e ver se tem algum armário aqui pra eu roubar, ó, vai, eu vou fechar daqui a pouco, né, a escola, mas eu vou dar uma olhada e ver se eu consigo roubar algum armário aqui, que daqui a pouco já, ih, já tá fora da hora aqui, ó, dá pra eu dar um lockpick aqui, eu quero roupa, porque eu tô com roupa de bandido, né irmão? Vai, abro logo, abro logo, abro logo Tá, o que eu roubei aqui? Nossa, eu tô roubando o livro agora, acho que eu roubei todas as roupas que tinha pra roubar, né? Bom, vamos sair da escola aqui Eu não entendi pra que, até agora eu não entendi pra que servem os livros Tá bom, cara, eu tô indo embora, eu tô indo embora, eu não encho o saco não, os caras chatos pra cacete, tô saindo já Bom, e a noite é que as coisas acontecem, né galera? Ué, cadê as missões? Pô, vou ter que dormir porque eu não tenho missão, como é que é isso? É, aparentemente É, não tem nada Bom Ah, rapidinho, antes vocês me falaram nos comentários que lá no dormitório das garotas tem flores Fora, que é pra eu pegar as menininhas, eu preciso das flores, né? Então vamos lá Aqui, ó É isso aqui? É Será que eu tenho mais de um? Pô, não sei, vamos voltar Vamos voltar aqui pro dormitório Que isso, hein? Muito bandido esse Jimmy Jimmy é foda Ah, não, tá bom, tá bom Galera, vamos... Ai, desculpa, não... Calma aí, calma aí Vem cá então, vem cá palhaço Vem cá, toma, toma, toma Bate nesse palhaço Caramba, eu tomei um botadão aqui então, já era Eu quero olhar esse videogame aqui e ver qual é Vamo lá Vamo lá, bota a ficha Eu to com 65, biru biru Perdi agora uma merrequinha Que jogo é esse? Ó a musiquinha Future Street Race, não sei o que Vambora, começa aí The Metro Town Cara, tem um minigame dentro do jogo É Gameception isso aqui Tá, como é que acelero? Eu não quis ver a instrução, né? É o X que acelera Eita Ih, dá pra atirar? Como é que atira? Como é que atira? Não Ah, é esse botão aqui, pô, não sabia Palhaço Opa, deu o boost aqui Nossa, é ruim Zão de acertar isso aqui Caramba Rodou rodando Sai Ah, caramba Atira esse safado, atira Acertei, acertou, miserável Ah, me bateu Acelera aí, acelera aí Ó, tô em primeiro, hein? Tomei a terceira volta agora Vamos lá Tomei a distância boa, hein? Caramba O controle é esquisitão disso aqui, mané Ah Me enganaram Isso aqui é um atalho, macho Ah, tu pode se fuder Calma Ô, deu turbo Agora é a última volta, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ganhei, oh yeah Ganhei Caraca, maneiro Minigamezinho aqui dentro Gostei Vamos lá Vou jogar até perder, então Beleza, vambora Já começa arrombando todo mundo já Que sabe como é que é, né? O espírito é de GTA Sai Eita Ó, o cara tendo rápido, hein? Ih, mas eu peguei aqui o Eu tô turbinando Tô mais rápido que ele agora Ó Vamos lá Pimba Velocidade, hein? Vambora No primeiro lugar Tudo bem Caraca, maneirinho o jogo, hein? Qual que está é brabeza, né, cara? Ela não brinca de serviço Ah, droga Não peguei o boost Tudo bem, tudo bem Que tá controlado aqui Então terceira volta já Isso aqui é mais curta Aí tá, a música alta pra caramba Não sei nem se vocês estão me escutando Espero que estejam Vamos lá Oh, yeah Mais uma vitória Essa aqui foi Foi lisa Foi tranquilíssima Foi no fluxo Vamos lá, a próxima Estação nuclear Ah, quantas fases tem, maneir? E agora rolou até mais um personagem Vamos lá Caramba Vamos lá, calma Capotei-se Capotou mais um Mata, mata Ah, droga Bati Ah, droga Ah, droga Ai, ai Calma, calma Ah, não peguei o boost Me fudi Ah, galera Acho que agora complicou um pouco Pra eu ganhar, hein Pô, se bem que não Os caras são lerdo Já chega roubando Todo mundo aqui, olha lá Essa hora que chega O furdum Isso aqui é foda Moleque, fechei todo mundo Acertei ali na curva, hein Na quina Ai, me fudi Me fudi, merda Droga Ah, não tô bem nessa não, hein Caramba Ah O cara terminou na minha frente Dislike Tudo bem Não, 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 não Apertei o X Mas não, não quero continuar Vamos sair daqui Não, não Mas maneiro, cara Joguei dentro do joguinho Bem maneiro Vamos dormir, então Vamos dormir E vamos fazer as aulas de amanhã Vamos lá Dormir Se joga, né O elemento perigoso Com esse capuz aí Boné, capuz Esse é bandido Bom Vamos lá Bullworth Academy Bom, são Que horas tem? São 8 horas da manhã Já vai começar a aula Eu vou pra aula logo, moro E depois eu vou pra missão Vamos ver a aula de que que é Dessa vez Eu acho que Educação física Não, eu acho que é arte A aula de arte é mais legal Pô, esses bullies são muito chatos, cara Eu enfio a porrada neles o tempo todo E, né Caraca, tá muito chato, cara Eita Caraca, moleque O espetor chegou e me deu um socão O maluco, cara Atacar Atacar A luna Assim, cara Tá pirado Moleque tem 15 anos só Chega dando socão Que parada doida é essa, cara Que mundo a gente tá vivendo Que loucura Pô, foi o cara que veio pra cima de mim Pô, sacanagem Beleza, vambora A aula vai começar O que que tem aqui? Ah, tá Tá, não me interessa não Vambora, sai Vamos lá, aula Olha ali Olha em cima Vamos lá Vambora Vamos ver o que vai rolar aqui A aula de arte A aula de arte valeu Ah, aqui nós estamos de novo Por favor, saia os seus escritórios Vambora Cadê? Começar Vamos lá E freeze Gostei Freeze Eu venho aqui Congelando tudo Pimba Rebrotou outra Fechar aqui Meto minha velocidade Beleza Pimba 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 Foi E é sempre pra desenhar a professora, né Não é pouco narcisista não, essa mulher Muito bem Eu aprendi o que agora? Poder seduzir? Isso, agora eu ganho 50% com os beijos das meninas Bom, vamos lá pra fora Ah, vamos falar com essa garota aqui Olha lá Olha lá Ah, o Jimmy pega geral mesmo, hein É o bad boy Brabo É muito feio Beleza É a minha vida, mano Subiu pra cacete Beijar as garotas Dá uma turbina aqui A vida Vamos lá Vamos lá pra fora Vamos sair daqui E vamos ver O que está rolando aqui fora Qual é a missão Vamos lá É lá no dormitório das garotas Pelo visto Vamos lá Bom, galera Vamos embora lá pro dormitório das garotas Ver o que vai ser agora Será que é mais uma missão com a nerd lá? Que eu tô pegando todo mundo aqui Não tá sobrando ninguém O diário Essa é a missão de hoje Vamos ver Vamos lá Hey, Beatriz O que está acontecendo? O que está acontecendo? Two coisas Primeiro Minha coldestores Estou totalmente Estou agindo O que? Eww Gross Segundo Mr. Hadrick Se me writing In my diary During class And he took it And he locked it In his desk And he says He's gonna give it To the principal Tomorrow If anyone Sees what's in there I will just Die It's really Personal Yeah, well Nothing like having The whole school Know your deepest secrets Makes your teenage years Go by in a flash Yeah, well You'll soon find out Me? Why? In the diary I talk a lot about You and me What? There is no you and me Yeah Yeah, there is See First you rescued My notes from Mandy And then we fell in love And you brought me flowers And wrote me poetry And showed this kinder Sensitive side That soon The whole world Is gonna know About We're like Doomed lovers Enough Okay I'll get your book back Then we can kiss The cold source Aren't contagious Once they start To scab over Caraca A garota Se apaixonou Pelo Jimmy Vamos lá Vamos ter que invadir A escola Pra pegar o diário Dela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó É ali ó Subiu Ah, cadê? Ah, aqui Vamos subir aqui Vamos lá Que isso? Mais cartinha Vamos lá Abrir a janela E vamos que vamos Beleza Vou ter que ir lá Atrás Ó Abre, diabo Putz Tá, calma Viu pra onde O cara vai Ele tá vindo pra cá Então eu vou dar a volta Inspetor Safado Tamo no Halloween Né? Vocês tão vendo aqui Ah, embaixo Caraca Agora que eu reparei Peraí Vamos dar a volta Os caras Tem um padrão Bem simples, né? Calma Correr aqui Dar a volta Ah, quase O campo de visão Deve ser muito pequeno Esse cara aí Tem algum problema De visão Vamos lá Vamos na sala Aqui do Dos professores Provavelmente Ah, peguei o diário Aí tá falando aí Sobre o Jimmy e tal Não vou ver isso agora, né? O diário da Beatriz Tem alguma coisa aqui? Um secret? Parece que não Vamos lá, então Dar a volta Ai, cacete Caraca Eu abri a porta O cara tava lá Vamos sair daqui, né? Beleza Bullworth Academy Vamos lá Mas o Jimmy Na outra missão Ele pegou ela, né? Deu um beijo Na garota Até agora É claro que pegou, né? Porque o Jimmy Não perdoa Ele vai, ó Não quer nem saber Beleza Pegar mais uma rubber band aqui Bom, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Amanhã tem mais Bully Clica no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Valeu Valeu